Fala povo, tá tudo bem, legal, bem divertido com vocês? Espero que tudo esteja bem com vocês, que comigo vai maravilhosamente bem Eu vou tocar a música toda, aí depois que eu terminar de tocar a música toda Eu vou ensinar passo a passo, pra quem tem dificuldade de tocar violão Conseguir tocar tudo bem direitinho, beleza? Vamos lá, é isso aí Através desse, venho comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor nenhum coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor nenhum coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado É isso aí, galera Nós vamos começar aqui com dó sustenido menor com sétimo Como é que é esse dó sustenido menor com sétimo? Você vai pegar aqui, esse dedo indicador aqui Vai pôr na quarta casa, ó Um, dois, três, quatro Fazendo a pestana A pestana é o quê? Pegando todas as cordas Só deixa a mizona sem pegar Porque você não vai precisar pegar ela, não Aí você vai vir aqui Com esse dedo de fazer jespa aqui Logo à frente aqui, ó Tá vendo? Na corda si Deixa a mizinha solta Aí você vem com esses dois aqui, ó Anelar e mindinho Na corda sol e na corda rea Juntinho aqui Os dois irmãos gêmeos aqui, ó Aí você Só que o mindinho você vai tirar aqui, ó E aí você vai fazer um ritmo assim, ó Quatro batidas devagar Uma pra baixo, uma pra cima Uma pra baixo, uma pra cima Agora você vai repetir essas mesmas quatro batidas Só que rápido, ó E aí você foi pra lá maior Tá vendo? Os três dedos juntinho aqui, ó Na corda si Na corda sol e na corda rea E aí quatro batidas devagar Agora quatro batidas rápidas Tá vendo? Aí você foi pra mi maior Só que aqui o mi maior Ao invés de você fazer ele assim Você vai fazer com esse dedinho mindinho Logo à frente Vai deixar essa casa aqui, ó Sem pôr o dedo, ó Tá vendo? Vai fazer uma malabarismo aí com o dedo Mas você consegue Vai lá Tá vendo? Primeiro dedo aqui na corda sol Na primeira casa O outro dedo aqui na corda lá Na segunda casa E o terceiro lá na corda rea Na quarta casa, tá vendo? E esse aqui fica boiando aqui mesmo Aí você fez Uma pra baixo A mesma coisa que você fez A mesma batida que você fez lá, ó Uma pra baixo Uma pra cima Outra pra baixo Outra pra cima Agora rápido E aí você vai fazer a pestana na segunda casa, ó Com o dedo indicador aqui na segunda casa, ó Um, dois E aí você vai pegar esses dois dedos juntinho aqui, ó Mindinho, anelar Aqui na corda sol e na corda ré Tá vendo? Na quarta casa, ó Um, dois, três, quatro Tá vendo? E aí você fez aqui, ó A pestana na segunda casa E aí, de novo Quatro batidas devagar Agora quatro rápidas Vamos lá pra dó sustenido menor com sétima De novo Através desse Venho comunicar Lá maior Que quem eu chamava Não chamava? Mi Mava de amor Semana passada Veio a No A Circo maior A me largar Por inter No intermédio Lá maior Médio de alguém Na noite de ontem De ontem Si maior Ontem fui noite Cado E aí foi pra dó sustenido menor E aí você vai prolongar bastante esse dó sustenido menor Que ela tava com Alguém Visivelmente Apaixonados Lá maior E aí você dá duas batidas no sim maior Eu venho Aí no A Público Mi maior A público Manifestar Minha indignação Noção Si maior Nota de Repúdio No repúdio Dó sustenido menor Certo Pra quem não dá valor nenhum Coração Lá maior Uma Semana No semana Mi maior Manifestar Para ter me trocado No trocado Si maior No eu saí prejudicado Você vai fazer uma pontinha Dó sustenido Si maior E Lá maior Você vai bater uma vez só em cada acorde Eu saí prejudicado Tá vendo? Eu saí Dó sustenido Prejudicado Si maior Dicado Lá maior Eu saí Prejudicado Dicado Lá maior Tá vendo? Vamos tocar tudo batendo uma vez só em cada acorde Pra vocês fixarem Dó sustenido menor Dó sustenido menor Vamos lá Através deste Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Mas para ter me trocado Eu saí Prejudicado Mas você pode tocar também Fazendo dedilhada a música inteira Que fica muito bom também Através deste Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado É isso aí galera Muito obrigado Beijo pra vocês Amo vocês Tamo junto Pouvo Pouvo